O caminho de volta pra casa escondia uma armadilha. Depois de ir ao bar comprar bebidas, a dona de casa de 48 anos foi abordada por um homem. Ele queria um cigarro, mas o pedido comum era, na verdade, o início de uma noite de terror que ela jamais vai esquecer. Um deles me puxaram e saíram me arrastando pro fundo da casa onde tem o edículo. Sem roupa, arrancaram a minha roupa. A gente tá muito triste, a gente passa por uma situação do jeito que tá passando e a pessoa quer aproveitar. Da Tena, a vítima relata que um dos estupradores era um conhecido, um vizinho. E justamente ele teria a atraído. Pra evitar que ela fugisse depois do crime, o suspeito ainda colocou algumas tábuas de madeira na frente do quartinho dos fundos. Mas quando o dia amanheceu, a vítima conseguiu pular o muro pra pedir ajuda. Eles fizeram tipo um cativeiro. Comecei a gritar, gritei, gritei. Impossível que ninguém tenha ouvido. O tanto que eu gritei, fiquei a noite inteira. O crime aconteceu em Presidente Epitácio, cidade do Oeste Paulista. A polícia foi até o local e encontrou preservativos usados e roupas íntimas. Os estupradores têm 13, 15, 17 e 20 anos. Os menores foram apreendidos e o maior preso em flagrante. Os quatro indivíduos que fizeram isso, tenho certeza que tem que pagar.